Oiê, vídeo novo no canal, começando mais um vlog com essa cara inchada, gente, acabei de acordar Tá muito cedo agora, são umas seis e meia da manhã, tá um frio do caramba E eu acordei tão cedo assim pra fazer exame, gente Vou fazer exame de sangue, de urina, meu xixi já tá até aqui no potinho Fiz até um de saliva, pra eu ver como que eu tô por dentro, né E depois eu conto pra vocês o porquê desse monte de exame que eu tô fazendo Agora eu vou lá, só parei pra começar esse vlog e colocar aqui no GPS o laboratório, porque eu não sei de cabeça Cara, eu acho que tiraram pelo menos um litro de sangue meu No azuleira não, era muita coisa, eu enchi uns 20 negócios daquele tubinho, sabe Fiz o exame da lactose também, por isso que eu tomei um negócio bem ruim, tem gosto de pinho sol, gente, horrível Tá, e você tá se perguntando por que eu tô fazendo esse monte de exame Primeiro, pra saber como que eu tô, né Como que tá a minha saúde, como que tá por dentro, os hormônios, tudo mais Principalmente depois da gravidez, né O corpo muda tudo, tem que saber se tá tudo certinho de novo Segundo motivo, eu fui num artomolecular com objetivo de qualidade de vida E perdi uns quilinhos, entendeu Eu tô numa fase que eu tô comendo tudo, gente Eu como até madeira se deixar daqui, ó E o problema é que eu não como por fome, é mais por comer, entendeu Talvez ansiedade, não sei Eu engordei já o que eu tinha emagrecido Porque assim, eu engordei 20 quilos na gestação E tinha emagrecido 17, 18 quilos E agora eu já engordei um bocado, entendeu Aí eu decidi pedir ajuda de um profissional pra melhorar a minha qualidade de vida Meus hábitos alimentares e tudo mais Principalmente por conta da Manu, né Agora que ela já come de tudo e ela já tá observando o que a gente come, entendeu Eu quero ser espelho dela Se eu como ruim, como que eu vou cobrar dela que ela se alimente bem, entendeu E aí amanhã eu tenho que fazer outros exames, ultrassom, preventivo, outras coisinhas Só depois que ficar pronto todos esses exames que eu vou voltar na médica Pra gente fazer algo personalizado, voltado pras minhas necessidades Se vocês quiserem, eu posso fazer vlog depois Pra compartilhar com vocês como que tá sendo, se eu vou perder peso e tudo mais Então me contem aqui nos comentários e também deixa o seu like Agora deixa eu ir lá ver minha filha Eu tô no banheiro, gente, conversando com vocês pra ela não escutar Porque como eu saí muito cedo, ela ficou com o Gil Ela chorou um monte e depois voltou a dormir Então é por isso que a gente tá conversando aqui na intimidade do banheiro Hummm, o bebê do tio Ô gente, ela morre de ciúme Meu bebê do tio O que, filho? Olha a cara dela me falando, tipo Ai, meu bebê É a prima, filha Não, amor, tadinha Manoela Manoela, cara de panela Ela é gordinha Fala-se uma pepinha Mama, mama De noite e de dia Da série, o tipo de coisa que só acontece comigo Sempre que lá vem história Olha só Tirei o sangue lá pra fazer o exame Bonitinho, né? Fiz o exame e fui embora Depois recebi uma mensagem do laboratório Falando que tinha Que eu tinha que fazer mais uma coleta Do exame da... Como teu nome? Lactose Sabe aquela hora que eu tomei aquele líquido ruim? Eu fui lá, depois de meia hora Retirei o sangue E o cara falou Prontinho, Jéssica Eu falei Ai, terminou? Então tá, obrigada Tchau Falei pra ele Bom serviço Fui embora Só que não, gente Eu tinha que fazer mais uma Ele devia ter deixado eu lá mais um tempo E aí O resumo da história Eu vou ter que fazer tudo de novo Porque o meu plano de saúde não aceita o exame por partes Igual o Jack Ele não gosta disso não Tem que ser tudo junto E foi muito sangue, amor Eles vão tirar mais um litro de sangue de mim Vai desmaiar Tipo, esse sangue que tirou hoje vai jogar tudo fora Pô, nem pra doar Cara, tô chateada Aí hoje é dia de exame Porque agora a gente vai fazer exame na Manu, cara De sangue também Tipo, eu aguento me furar Mas minha filha não, né? É furar o neném Só que dela vão ficar espertos Porque ninguém pode errar nada Pelo amor de Deus Vai furar o meu neném agora, gente? Você também vai fazer exame de sangue hoje? Ô meu Deus Só pode uma pessoa entrar com ela Vou te deixar com esse serviço, tá? Deixa pra vovó Vovó vai entrar Mamãe tem dó Vovó também não tem coragem, né vó? Papai ele tem filha Ô meu Deus, tadinha Fulô o neném mostra, mamãe Olha a judiação, gente A dobrinha esconde, né? Isso aqui Não dá Tipo, vai mostrar Fulô o neném Que judiação Tilo sangue Agora viemos fazer comprinhas de DIY Pra festa de casa Tô com muito tema de festa na cabeça, gente Tá bom, vamos dar um spoiler, amor Bora Essas três cores aqui É um tema infantil Que as crianças adoram Um dos mais pedidos Que começa com P P, só isso Ah, tá fácil Já tá fácil Sabe qual que é a marca que o pessoal mais usa no Acre? Marca do quê? De cola, de tinta Acrilex Ah, essa foi fraca Agora vou fazer o melhor Qual que é o material Pra artesanato preferido do Adão? Ah, isso eu sei EVA EVA Bosta Besta Ah, lá vai eu de novo fazer esse exame Gente, acordar cedo pra caramba Tá muito frio Olha só os vidros tudo embaçado, tá vendo? Ai meu Deus Como que pode? É o tipo de coisa que só acontece comigo real Não fiz xixi até agora, gente Porque eu não tenho o potinho E aí eu vou ter que ir até o exame de xixi Fazer de novo Porque o plano de saúde não pega fracionado Aí você percebe que a gasolina tá na rapa, gente Socorro Eu achando que o Gil tinha abastecido o carro Só que não, né? Quando eu falo que é o tipo de coisa que acontece comigo Ai, eu tô rindo, mas é de nervoso Já pensou se acaba a gasolina aqui no meio da rua? Socorro, gente Quando você precisa de um posto de gasolina Você não acha um, gente Eu tô olhando aqui e não vejo Legal, hein? Achei o posto, mas tá cheio Vou perder uns 10 minutos aqui Gil, valeu, hein, amor? Muito legal você Aí agora eu vou atrasar pro exame Na hora que sair desse exame de sangue Eu tenho outro exame Que é exame da mama, tireoide, ultrassom Essas coiseiras aí Atualização, deu tempo, gente Cheguei 3 minutos atrasada só E agora eu vou fazer xixi Não acredito, cara Nossa, eu tô tão comportada Dá licença, tá? Dá pra nascer uma coisa mais chata e constrangedora de fazer Do que esses exames, tipo, transvaginal, né? Aff, é terrível Eu, pelo menos, acho uó, gente Nunca me acostumo com isso, não Mas não tem jeito, né? É aquele tipo de coisa, um mal necessário Porque é importante, né? É através desses exames que a gente descobre as coisas Então é muito importante fazer Só que é chato, é chato Foca, foca, foca Nossa, que sol O alarme do carro, pai Eu acho que alguém tá roubando aquele carro É isso mesmo Oi, gente, tudo bom? Agora a gente vai fazer umas compinhas Comprar umas bestilas Mentira, a gente vai comprar vedula A gente vai comprar vedulha É isso mesmo Vocês vão ver aí Que eu vou comprar um monte de vedula Tchau Não, vai começar a bagunça Pelo amor de Deus Se deixar, né, Manu? Você tira todos, ó A mão Você tá comprando salsícia? Eu não acredito O papai tá te esforando Já comprei, mãe Vem cá, dá pra mim Nossa, ela é forte? Meio quilo, mãe, só pode Meio quilo de salsícia? Detalhe pro dedo fora do sapato, amor Hoje o dia é só Tem que arrumar Para esse sapato Tem que arrumar Você quer salsícia, né? Porque tá gelado Oi Oi, gente Oi, gente Você que tá destruindo minha câmera, né? Ela coloca o dedo aí, ó Em vocês E estraga Oi, mamãe O que você quer? O que será que ela quer? Fala, filho O que você quer? Fala Ela fala T.T. O que você quer, filha? T.T. T.T. Vamos mostrar um negócio? Meu pintinho amare... Não Vai de leve Vem cá Ó Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Mostra, amor, não dá pra ver Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando? Cadê o pintinho? Meu pintinho amarelinho Cadê? Cadê? Meu pintinho amarelinho Ela foi assim Olha lá Ela era na sua e era na minha mão Quando quer Aqui no pintinho Quando quer Comer Bincinhos Com seus pés Ela gosta dessa parte Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Vai ser comendo Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo Vai do gavião Isso Isso Ele bate as asas Ele bate as asas Fazer, nem faz Piu, piu Ah, mãe, para com isso E me dá um tetê Fala pras meninas O que vocês acham de comentar aí Mamãe, faz uma festa de casa Monstros S.A Ela tá parecendo a Bu, né? Porque eu vou ser a Bu Vocês acham que ela tá parecendo a Bu, gente? Ó a cara Bu 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 Dá pra fazer, né? O que vocês acham da ideia Me conta aqui nos comentários Se vocês quiserem A gente faz Eu peço pra minha mãe fazer uma roupinha Se tiver muito comentário Hashtag Mano Bu Mano Bu? Aí a gente faz O que você acha, filha? Você tá com a cara da Bu Arrumar minha suquinha Mamãe pra cima É porque tá mais de assim, né? É Quando tá de pra cima Dá pra ficar mais parecido E ó, agora eu vou ficar por aqui Porque eu tenho que me alimentar, entendeu? Isso mesmo Eu tô muito maguinha Um beijo Vem cá E até o próximo vídeo Tchau Nos siga no Instagram, tá bom? Tchau Chega em nós Tchau Tchau